Pessoal, estou aqui no começo do vídeo para avisar vocês, pode o amigo ativo aí, cara, novos brindes que estão sendo comprados, eu lembro que todo mês tem muitos brindes, são ilimitados, eu não coloco limite no formulário, beleza, eu sei que tem gente que coloca no formulário, não tem limite, muita coisa que acontece, eu sempre estou comprando o vídeo, comprando, esse mês já estamos chegando em 2 mil formulários, eu tenho muitas entregas, muitas entregas, e é isso, cara, estamos aí comprando brindes, pode fazer, eu utilizo, além de ganhar 35% de bônus, você ainda coloca aqui, ó, CSBONET para ganhar 15% a mais de bônus para estar participando aí, né, cara, para ganhar 50% a mais e para estar participando aí, para ganhar o brindes, para receber o brindes, aí é só fazer esse formulário aqui e esperar aí mais ou menos que, normalmente se o brindes já está liberado, você recebe em 2, 3 dias, dependendo da quantidade de formulário, mas como eu vou comprar brindes hoje, libera dia 28 ali, aí você vai estar demorando um pouquinho mais para receber, mas todo mundo recebe sem problema, vou utilizar quantas vezes quiser, para ver quantos formulários quiser, não tem limite, beleza, e quanto mais você depositar, mais brindes você ganha, tipo, 50 dólares, você ganha aí 50 reais, 30, 50 reais, mas eu vou dizer assim, 50 dólares, você ganha 30 reais, 100 dólares, você ganha 50 reais, mais ou menos, 200 dólares, você ganha ali 100 reais, entendeu, até 300 reais, que é o máximo de vídeo que eu dou aí, a não ser que você deposita muito, tipo, uma Gabi da Vida que você vai postar, tipo, 10 mil dólares, aí a gente conversa sobre um vídeo aí, beleza, é isso, bora lá para o vídeo, manos, utilizem o código amigo, é nóis. Fala aí, pessoal, beleza, bem-vindos a mais um vídeo, guys, do hoje, mais um dia aqui no CS5.net, hoje aqui, mais um dia, é, de novidades, né, cara, e, manos, essa câmera tá uma desgraça, desculpa, é, aqui, realmente tá caindo, não sei porquê, todo mundo tá deixando um rito bom aqui, e, seguinte, manos, é, hoje tô com uma novidade aqui no site, uma novidade que é, uma, uma velha, né, uma antiguidade que tinha no site, quase nunca voltava, que é nada mais, nada menos que, foi bom testar o som, é nada mais, nada menos que a operação, desculpa aí, guys, que tá pra gente se gravar e tá ligado, né, a operação, pra quem não sabe, é uma quantidade de missões que você faz e ganha bônus points pra abrir essas caixas aqui especiais que tem skins bem top, e, tipo, essas operations aqui que só tem skin massa, beleza, então, é, vamos aqui, ó, você vai vir em operação quando jogar no site, eu acho que a câmera tá meio torta, velho, eu não tô conseguindo arrumar, eu não sei porquê, é, que eu trouxe um monitor e ela não tá ficando muito bem nesse monitor aqui, velho, aí, já é isso, vai ficar um pouquinho torta aqui, eu vejo aí, clique em iniciar operações, iniciamos as operações na Dunk, você só pode realizar três operações em 24 horas, normalmente, isso aqui não é realidade, dá pra fazer mais, e, ele vai te dar o início, que você, eu iniciei no 11, é, cada um vai iniciar um lugar aleatório e você vai completando, eu vou fazer na minha conta secundária também, deposição do meu bolso, porque isso aqui compensa muito, vou colocar no canal, raspos, cartela, montante, no modo farm, três, tem que fazer três, é, é, no modo farm, ou seja, eu vou pegar mais caro, você pode pegar mais barato, tá, você pode pegar aqui, ó, ó, tem que ser três vezes de três, quase, tá, pegamos o manual raider, beleza, procuramos, 25 dólar, procuramos um dólar, mais um, ó, eu tô fazendo com a mais cara, lembrando que isso daqui só você pode fazer com qualquer valor, se ele não estiver falando o valor, você pode fazer com a mais barata, igual fazendo a minha conta secundária, com a mais barata, pra tentar fazer o máximo de missão possível, porque quando você chega na última missão, você ganha um negócio bem massa, beleza, vamos ver se eu consigo chegar dessa vez, a última vez eu consegui, e completamos aqui, ó, você vai clicar aqui, operação, aí você completou, você vai ganhar um bônus ponte, beleza, tem vários tipos de recompensa, tem, aí, ó, aqui, ó, libera o outro, batalha, é, fazer sete batalhas, eu não posso fazer, sete batalhas, é, adicionar fundos a conta, um depósito de 10 dólar, beleza, isso daqui é pra depositar e você ganha um posto de bônus ponte, beleza, isso daqui, criar montante, é, 10, mínimo upgrade price, tá, eu tenho que fazer 10 upgrade e 50 centavos, isso daqui é interessante, beleza, no mínimo 50 centavos, vou fazer 10 upgrade de 1 dólar, vamos lá, upgrade aumentou a porcentagem, só um minutinho, guys, vamos aqui de novo, desculpa, pessoal, o outro aí, meu carro tá numa tensão iligada aqui, mano, Zé, cara, vamos lá pro upgrade, voltar pro upgrade, eu gostei muito desse negócio agora, que o upgrade, ele é, você deu 25%, cara, é uma nova atualização, vou fazer um vídeo sobre isso, mexeram no upgrade, o upgrade tava com algumas coisas aí, que tava dando toda vez errado, e agora eu acho que eles mexeram e resolveram esse bug que tava tendo aí, não sei se era um bug, sinceramente, mas, eu sei que 75% é muito mais chance de ganhar, né, cara, vamos ver aí agora, tá, beleza, vamos fazer aqui vários upgrades aqui, tô pegando a mesma arma, velho, tô pegando a mesma arma, agora é quase 100% de ganho no upgrade, né, cara, 75% é muita coisa, cara, é muita coisa mesmo, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, estamos ganhando aqui, mais um, não perdemos um upgrade até agora, não perdemos um upgrade até agora, o 68% ele ia até aqui, ó, aí pode ver que esse 75% ele tá, tá muito good, cara, porque é onde a gente perderia, a gente tá ganhando, tá ligado? tá muito bom, cara, muito bom o upgrade, e tamo ganhando aí, falta o último upgrade, não perdemos um de 10, não perdemos um upgrade de 10, cara, o upgrade tá insano, cara, que isso, mano, claro que sai um pouquinho mais caro, tem um e 48, mas tá ótimo, cara, mano, vamos pegar aqui, fizemos aqui, vai abrir mais outras aqui, vai abrir mais essa daqui, essa daqui, ó, recompensa, abriu mais uma, essa daqui é Operation 2, 5 caixas, e tem essa daqui, ó, é criar montante, um contrato de de 10 itens de no mínimo 10 dólares, ou seja, tem que criar um contrato, é claro que eu posso colocar item barato até dar 10 dólares, mas é, e como vai com vocês, esse daqui, como é um mais caro, você não precisa fazer se não quiser, eu vou fazer 24 dólares, e veio pra gente 37 profit, tá, completei, vai abrir mais um aqui em cima, mas aqui, ó, criar um contrato de 1 dólar, 5 itens, 1 dólar, 5 itens, pegar os itens mais baratinhos que tiver aqui, tá, criou, ah, são 5 contratos de 1 dólar, ali, errado, tá vendo, 5 itens, 5 contratos de 1 dólar, eu vou colocar tudo, eu tô arriscando tudo, é loucura, uma faca, deu profite, deu profite, deu profite, vamos abrir algumas caixas baratinhas aqui, pegar item, ótimo, ótimo, 1, 2, 3, 4, 5, 15 dólar, ótimo, é, é, ótimo nada, 31 dólar, tô fazendo contratos caros, lembrando que é contrato de 1 dólar, e ganha uma faca, você pode fazer contrato barato se quiser, eu tô metendo louco porque eu tô louco, último contrato, 57 dólar, e veio 119, uma faca, profite, 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 bora lá, mano, os preços, número de aberturas, 3 caixas personalizadas, 3 dólar, tá, caixas personalizadas, essa daqui, 3 dólar, será que são 3 vezes 3? Não, são 3 caixas mesmo, é, tem que prestar atenção ali, ali ele fala certinho, como é traduzido, não é, às vezes, não é exatamente certo, antigo, ela pode vir em 10 dólar, 4, 2, 8, 10, perdemos, é, perdemos um pouquinho aqui, mas a gente recupera nos bônus, tá, aqui, ó, número de caixas, operation 2, aí você ganha um código profissional de 25% na recarga de 10 dólar, não compensa, isso aqui, sinceramente não compensa, se você usa o código amigo aí, você ganha 35% de bônus, mais um brinde, então isso aqui não compensa, só se você não tiver um código pra depositar, mas você tem aí o código amigo, tá, pediu pra abrir a caixa operation, porque eu acho que ela não tá disponível ainda, eu vou colocar ainda ela, acabou de sair, tá, tá assim, ó, clica aqui, ó, não, não tá disponível, essa daqui vai ter que esperar ela voltar, tá, tá, adicionar com duas contas, esse daqui é, criar montão de contratos, 10 contratos, de 50 centavos, então pode ser, esse daqui não fala o número de itens, então pode ser qualquer item, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir caixa de saúde, é caro, não, 10 contratos, apesar de ter ou menos 30 itens, vamos abrir essa daqui, ah, eu não tava abrindo caixa tão cara, pra ser sincero, velho, eu tô metendo é o louco, vamos lá, vamos ver o que vem agora pra gente, mano, eu amo operação, é muito legal isso aqui, de fazer no site, eu amo operação, fala sinceramente, coisa, vamos lá, um, dois, três itens, 13 dólar, é isso daí, tá, é acima de 50 centavos, mas eu tô fazendo com itens caros, 16 dólar, tá, veio 20 profit, 15 dólar, 35 dólar, meu Deus do céu, bom demais, bom demais, 13 dólar, vou tentar pegar os itens mais baratos, velho, 10 dólar, perdemos um pouquinho, vamos pegar os itens mais baratos aqui, 7 dólar, humilde, humilde, veio 3 dólar, beleza, 3 CZ por 1, muito foi uma troca legal, 12 dólar, e veio pra gente, 5 dólar, prejuízo, tá, é, 9 dólar, e veio pra gente, 9 dólar, 12 dólar, e veio pra gente, 4 dólar, 18 dólar, e veio pra gente, 32 dólar, boa demais, 9 dólar, 4 dólar, 5 dólar, sai, 22 dólar, e veio pra gente, 51 dólar, uma faca, mano, já estamos com 1, 2, 3, 4 facas no inventário, a gente começou com 300 dólares, estamos com 464 facas, que é isso, estamos profitando muito, completamos, já temos 13 bonus points, aqui é difícil demais conseguir bonus points, tá ligado, tem que abrir, 6 caixas, novidades em alta, não tem valor, tá, não tem valor, então vamos fazer o seguinte, ó, vou vender isso daqui, vender isso daqui, deixar só as facas de inventário, deixar 5.4 que eu acho linda, deixar essa ordem, vamos vender essa neonor, vai, novidades em alta, 4, 4 caixas, 6 caixas, pode ser essa daqui, é mais baratinho, vou abrir 4, 9.66, profit, mais 2, prejuízo, mas completamos a operação, aqui dessa daqui, vamos para a próxima, espero que só não venha nenhum de recarga, se não vai fechar, eu vou ter que ver a minha conta, é, no mínimo 4x, duas vezes, ou seja, eu tenho que abrir 4 cartelas, pode pegar mais barata, 4 cartelas, duas vezes, tá vendo, uma, eu gosto, você pode pegar da de 2, ou da de 3, eu gosto da de 2, pra ser sincero com vocês, olha lá, ganhei uma griffin, 7 dólar, easy profit, 2,40 pra 7 dólar, além de você profitar no, ali no, ganhando esses bonus points, pra você abrir a caixinha, ainda profita no, no, no card, cara, agora é o prejuízo, e, mano, lembrando, você tem que tentar fazer o máximo possível, você tem que pagar o máximo de bonus points, você ainda tem os prêmios aqui, os melhores drops, tá vendo, é, cadê, tem 22 aqui, o número de abertura, 66 caixas de 40 centavos, isso daqui é meio pesado, claramente, essas aberturas aqui, são meio pesadas, mas, é, 66 caixas do que mesmo, da, número de abertura, versus 64 centavos, ah, não tem qual caixa que é, então, isso daqui você pode vir na caixa mais barata, de 40 centavos, se achar, que provavelmente vai ser a CT ou a TR, e abrir 66 vezes ela, e, esses itens, se você for fazer isso daqui, lembrando, isso daqui sai caro, então, faz só, no último caso, se você tiver mesmo com saldo sobrando, esses itens você não, você não vende, por quê? é, a não ser que você precisa do saldo, porque, normalmente, vai ter um, um negócio de contrato, tipo, de 50 itens, tá ligado, então, é, já é bom deixar por, o contrato já, mas, a gente poderia ganhar uma, que confirme de uma hot rod, né cara, 5 dólares, que isso velho, veio 5 dólares, você viram isso? seria top demais, claro que vai colocar esse item de 5 dólares no contrato, mano, uma hot rod aí, velho, uma hot rod, até brilhenta, se a gente for, azul foi duas, uma hot rodada lenta, não veio, tá bom, triste, é, beleza, manos, vamos agora aqui, completar você daqui, vamos ver o que quer abrir, 66, 1 bônus, 1 bônus, 1 bônus e meio, agora, tem aqui, temos a missão, caixas padrão, abriu 3 caixas padrão, não tem valor, caixas padrão, são, as caixas lá de baixo, que é as caixas da valve, abriu 3, prisma case 2, vai, pegar mais carinha, você pode pegar mais barata, lembrando, eu tô pegando a mais cara, quando não tem preço ali falando, você pode pegar mais barata que quiser, tá, protótipo, nossa, é bonito isso daqui, mas é, deve ser valer nada, né cara, é, tá bom, é, 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 não deu bom não, tá, é criar montante, somente vistoriação contável, figurehead 2 e figurehead 3 dólar, isso daqui já é um pouco mais pesado, mas agora com esse 75%, tá achando que você ganha muito mais alto, por enquanto ele não perdeu nenhum ainda, beleza, ganhamos, 75% wins, mais um, e se a gente perdeu, eu acho, não, não perdemos, ganhamos também, beleza, é, ganhamos dois figureheads aqui de 75%, e, não completamos, ah, e são 3 dólar, guys, cuidado com isso que aconteceu aqui, são no mínimo 3 dólar, eu fiz um de 2,97, cuidado com isso que aconteceu, eu fui burro, eu podia ter perdido, ele nem ter completado, tá ligado, eu fui burro, bora lá, é, não, não foi ainda, calma aí, calma aí, que tem alguma coisa errada aqui, alguma coisa errada, somente histórias são contadas, criar montante, dois figureheads, e 3 dólar, eu acho que o upgrade é aqui, o 3 dólar tem que ser aqui, será que é isso? não, não, ah, foi, é isso mesmo, o 3 dólar tem que ser aqui, ó, tá, o 3 dólar tem que ser aqui na esquerda, então se você pegar essa missão, já sabe, e essa eu perdi, não ganhei, nossa, foi em cima, mano, olha lá, 75% salvando, cara, beleza, foi, vamos pra próxima aqui, mano, a gente não perdeu um figurehead, até agora com esse 75%, criar montante, um figurehead de 8 dólar, tá, aqui já é mais pesado, aqui se você só faz, se você tiver com salto sobrando aí, e não tiver outras missões mais baratas, você sempre vai com as missões mais baratas, tá, beleza, um easy win, easy win, se fosse 68 eu seria perdido, mas como é 75, deixa eu ver se foi, é, de novo, mesma coisa, mano, presta atenção, gordo burro do caralho, é 8 dólar mínimo aqui, velho, gordo burro, não, ainda não foi, 11 dólar, cara, eu não perdi esse, e perdi esse, perdi o primeiro upgrade, primeiro upgrade a gente perdeu aí, e foi, logo porque eu fui burro, né, porque eu devia ter feito certo, mas vocês podem ver, de 20 upgrade a gente perdeu 1, não, cara, acontece, mas, top, top, tá, isso daqui é de recarregar, isso daqui é de baffar, a gente não pode fazer, isso daqui, ó, vender 30 itens, é o que eu falei pra vocês, isso daqui, ó, raspo, 7 carques, vender 30 itens, por isso que é bom, ter esses itens baratinhos aqui, ó, porque a gente tá fazendo a missão de vender 30 itens, entendeu, por isso que é sempre bom, vai ter missão de vender 100 itens, tinha pelo menos na antiga, tá ligado, por isso que é bom você ter esses itens baratinhos aqui, mano, seriamente eu vou vender tudo, vai meter o lucro, porque vai demorar muito, tá ligado, tá, vai completar ali, eu estou, completou, é, vai abrir mais duas missão agora, é, criar um contrato, tá, primeiro eu disse aqui, eu tenho que abrir 7 raspadinhas, não vale o mínimo do valor, eu vou na mais cara, como a gente tá aceito aqui, reúping pra fazer as coisas, nossa, bem que podia vir, ganhei uma Cortex, quantos? 12 dólares, bem que podia vir, 21 não veio, mais 7, tá, podia vir, tá de 7 não veio, não veio até Prince, e, é, tá bom, 18 dólares, completamos aqui, ah, falta uma, vou abrir mais 5, vai, não sei por que que eu tô abrindo, abrir só 3, aproveitado 5, uma, porque eu fui burro, vou abrir no mesmo lugar sempre, no mesmo lugar sempre, vai vir agora, faca, uma faca, só que não, aqui a gente tomou prejuízo, é, tomou prejuízo legal aqui, velho, tá, vamos lá em operação, vamos pegar aqui, eu esqueci, bom você fazer que é mais barato, eu tô com muito saldo, tá ligado, eu tô querendo itens, beleza, foi isso daqui, eu não precisa nem ter feito essa, porque eu tenho feito aqui, é pro lado, mas tá bom, ó, criar montante, dois contratos, de 10 itens, de 5 dólares, ou seja, eu preciso de dois contratos, com 10 itens ao todo, e no mínimo, 5 dólares no contrato, 46 dólares, você lê certinho, ó, e já tô completando a missão de caixa, pra gente ter visto, que é no mínimo, eu abri 3, 3 caixas, tá vendo, eu acho que foi, agora são contratos de 10 itens, de 10 dólares no mínimo, tá, vai dar muito mais, que 10 dólares, esse contrato aqui, vai dar 99 dólares, fez um contrato, e veio, uma faca de 300 euros, no do céu, que profit, que profit, cara do céu, cara do céu, nossa senhora, tamo rico, tamo rico, que isso, cara, 95 dólares no contrato, mais uma faca, e veio, ai, que prejuízo, tá bom, perdemos 100 dólares no profit, que a gente ganhou ali, tá bom, tá bom, tá vendo, quando você tem um profit muito grande, não arriscou do contrato não, já aprendeu aí, número de aberturas, operation, 6 caixas, 6 caixas, então a gente abre 4, e agora mais 2, essa daqui é bem baratinha, beleza, disponível, foi, completou, bem fácil, bem easy, 33 bonus points já, a gente já pode abrir a caixa máxima, ali, de bonus points, da operação, mas a gente pode juntar ainda, para abrir uma poseira, ou fala, então é um pouco mais arriscado, tá, eu abri a da operação, a da poseira pode vir, de 1 dólar, tá, a piora a gente vai aqui, no modo farm, no mínimo 10x, no modo farm, no mínimo, tá, tá, é, deixa eu ler aqui, ah, entendi, um minuto, pessoal, eu pedi a autoreção aqui, para o gringo, como vocês sabem, a gente não pode estar perto, de abrir 5 ou 10x, para não colocar o site, ele deixou aqui, vamos abrir então, vamos pegar uma caixa aqui, bem barata, e abrir 10x, vamos pegar, esse morre menino, vamos ver se ela conta, conta, abre 10x, 5 vezes 10x dela, beleza, vamos ver aqui, se o que vem para a gente, ó, vem o pedrinho 50x move, cara, e aproveitamos na caixa também, lembrando, guys, a questão da operação, a ideia, é você sempre fazer o máximo de missão, gastando o menos saldo possível, e eu, claro que eu meti o louco aqui, porque eu estava com muito saldo, mas eu não profitei, só que, mano, a ideia é sempre conseguir, para você profitar no modo de ponte, eu vou trazer um vídeo, na minha conta secundária, hoje ainda, vou depositar lá, e ensinando vocês, é tipo assim, mais ou menos ali, como profitar com pouco saldo, eu vou depositar uns 20x, 30x, é claro que ele é tão pouco saldo, mas, é, comparado com o que eu comecei aqui, tá ligado, a operação, cara, pelo ano anterior, com 10 dólares, dá para você tirar um profit top, beleza, então, eu creio que essa daí deve estar igual, beleza, tá, fizemos aqui, vamos ver aqui, fizemos essa, de batalha, a gente não vai poder fazer, isso daqui, eu creio um contrato de, 5 contratos, que é a montante, 5, e tem que contar 10, tá, são 5 contratos de 10 itens, beleza, a gente já tem esses itens baratinhos aqui, então, já vamos lá aproveitar, é bom que deu exatamente 50 itens, que a gente abriu, tá vendo, as missões vão se interligando, por isso que é muito bom você vender o item, a não ser que você realmente precisa do saldo, tá bom, item baratinho, difícil da profit, tem esse itemzinho aqui, um contrato, 53 centavos, 18, aqui a gente se agora, vai dar um profitzinho, vamos ver, 30 centavos, e veio para a gente, nossa, não deu um profit, no item baratinho, vou colocar as pesadas, também, 2,46, e veio para a gente, tá, deu ruim esses contratos, aqui baratinhos, beleza, e a próxima missão aqui, que é a última que a gente vai conseguir fazer, talvez, ó, a gente tem que abrir 5 caixas, ou de últero, de bloco, de deserto, ou abrir 5 de últero, vou abrir 4 assim, deu ruim, e uma assim, beleza, mano, nós completamos aqui, quase 100% da operação, faltou só, aqui, algumas missões, que a gente não pode fazer de batalha, beleza, faltou uma de batalha, duas de batalha, uma de recarga, essa da operação 2, que a caixa está bugada, está bugada, eles vão arrumar, e a gente faltou 1, 2, 3, 4, 5, 6 missões, a gente completou, e com todo o resto, a gente deu 42 bonus points, e o que? Vamos dizer que a gente tivesse completado com 42 bonus points, se a gente tivesse completado com 20 dólares, a gente tivesse completado isso daqui, a gente vai vir aqui para abrir a Operation Case, que é a que mais compensa, tem outras caixas aqui que não compensam tanto, ela é a que mais compensa, porque só tem o item Covert e Faca, e claro, abrindo aqui, eu posso dar azar de ganhar um item de 3 a 5 dólares, mas já é um item de 3 a 5 dólares de graça, ou eu posso dar azar de ganhar um item em cima de 10 dólares ou 20 dólares, então bora lá abrir e ver o que a gente ganharia aí, quase a faca, vai vir uma Jaguar de 14 dólares, 14 dólares totalmente de graça aí fazendo a operação, claro de graça, que eu falo porque eles ganham os bonus points, e é isso, ainda sobrou, porque a gente ganhou 40, ainda sobrou 13 bonus points, o que vem mais aqui é lucro, a gente vai abrir uma da Operation Dust Gold, essa daqui eu já não sei se é a melhor dela ou da abaixo lá, mas eu acho que essa daqui é a melhorzinha, tá, vem a pior spin da caixa, ela pode ir até 5 dólares, vem 1 dólar, ainda sobrou 2,48 ali, 2, tá, 2 dólares de graça, então já foi 17 dólares de graça tomando tudo aí, tá ótimo, tá ótimo, é, as caixinhas tiveram, mexeram no pão das caixinhas, tá bem baratinha as coisas, vamos ver, mala cheat, e tá bom, guys, então a gente conseguiu aqui exatamente com bonus points, conseguimos 18 dólares de graça, se a gente tivesse repostado 20, a gente estaria, pelo menos o que a gente depostou ali já, fora o que a gente teria ganhado, então, aguardem eu pedindo a minha conta secundária aí, mostrando sobre a operação, fazendo aí, pra gente ver como se a gente consegue prostar com 20 dólares, pra eu depositar lá, é isso, valeu, valeu, fui, tamo junto, e depositem aí, utilizem o código amigo, e façam a operação que compensa muito, cara, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,